Olá meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje vim aqui ensinar para vocês como que faz esse fundo, fundo com degradê, o meio mais claro, as laterais mais escuras e a parte de baixo também. Eu já posicionei a minha fita para ficar bem certinho, o fundo bem retinho, então para começar eu vou utilizar aqui o areia, então vou começar com um tom de areia mais claro na parte de cima e vou escurecendo à medida que vai chegando embaixo. Então para isso eu vou utilizar um pincel, pode ser ou pituar ou pincel brocha, vocês podem estar utilizando esses dois ou qualquer um que vocês tenham aí, mas esses aqui facilitam para preencher o fundo. Aqui eu venho com um pincel mais durinho para poder fazer a parte de contorno, para não preencher dentro dos outros desenhos, não vou chegar muito aqui embaixo porque ali embaixo já vai entrar uma outra cor. Aqui eu usei a tinta direto no tecido, não utilizei o diluente ou clareador no fundo, mas isso é opcional, vocês podem estar utilizando, principalmente em lugares muito quentes, é sempre bom usar um pouquinho para poder a tinta não secar tão rápido e conseguir mesclar certinho as cores. Aqui agora eu vou trabalhar com o siena natural, então vou mesclando esse siena natural, vou jogando ele para cima aqui junto com a areia. Aproveita o tecido já molhado, já vem com o siena natural de encontro aqui ó, com a areia para já mesclar essas duas cores aqui, tirar a marcação. Então é importante que essa marcação aqui não fique a divisão ali do areia com o siena natural. Então aqui é só me mesclando, usa um pincel duro, um pincel de cerdas mais duras para poder essas cores se juntarem bem e formando um degradê mais bonito. Muito cuidado ao usar o diluente ou clareador aqui no fundo, para não deixar passar por cima de nenhum dos desenhos, principalmente aqui da jarra onde vem o vinho, porque ele vai ficar com tonalidade diferente, se pegar um pouquinho do diluente ele já não fica com a tonalidade certa do nosso vinho aqui, vão ficar com algumas manchinhas. Depois de feito isso, eu venho com sépia para poder dar uma escurecida a mais. Então vem nas laterais. A gente quer esse tom mais antigo mesmo, para trazer essa ideia da ceia, então por isso que eu utilizei esse fundo um pouco mais escuro. Vocês podem ver que apesar do degradê, eu ainda não deixei totalmente retinho, ele ficou com algumas manchinhas para poder trazer esse diferencial. Não fica tudo tão perfeitamente retinho aqui no fundo. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais do Siena Natural para mesclar na parte de cima. Então eu vou usar aqui meu pincel, meu pincel brocha da Acrilex. Pode estar utilizando também o pincel Pituar, que é ótimo para fazer fundo. Tá pronto. É só um pedacinho aqui mais iluminado mesmo, que é essa parte do meio. Pra fazer a parte de baixo, é a mesma coisa. Porém, eu usei o cinza. Usei o cinza nas extremidades aqui, ó, próximo da fita, da marcação. E aqui mais no meio eu utilizei o branco, pra depois dar o destaque aqui na parte de sombreado. Então é só repetir o mesmo processo. E agora, eu vou fazer o mesmo processo. Aqui com o preto, vou só dar um pouquinho mais de destaque nos cantinhos. Só dar uma esfumadinha nos cantinhos, pra poder dar um destaque maior. Espero que tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!